Aqui no curral, aqui rapando um curral Deixar o bicho limpo É até zato Não é fácil não Não é fácil não galera, rapar um curral aqui Aí o curioso vem aqui Vem cá gigante, vem gigantinho Gigantinho, cheira aqui minha mão Cheira aqui minha mão Cheira minha mão Isso Isso Aí galera Essa é a vida aqui na roça No sítio, o pau quebra Tô morrendo de jogar esse esteiro aqui Olha o tantinho de esteiro que tem que jogar lá pra baixo Ai ai E aí E aí